Depois da carreira na política alemã, o ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, procura um futuro na comédia. Pelo menos é o que transparece da brincadeira feita com o secretário norte-americano do Tesouro, John Liu. Numa conversa telefónica a respeito da situação na Grécia, Schäuble terá sugerido trocar a Grécia por Porto Rico. À conversa com o meu amigo John Liu, sugeri que Porto Rico entrasse na zona euro. Em troca, os Estados Unidos poderiam ficar com a Grécia na zona dólar. Ele pensou que se tratava de uma piada. Ainda não são conhecidas reações ao humor de Schäuble.